Mamãe, as coisas que eu não vejo na mamãe, é tanto beijo que eu dou na minha mamãe, é tanto beijo que eu dou na minha mamãe, que se a minha mamãe parece um filhulito, é tão gostosa, olha que delícia gente, olha, olha pra isso aqui que coisa gostosa, olha pra isso, olha a carinha, que santa né, inocência, olha, olha a minha barriguinha, que muito gostosa minha barriga, é muito gostosa. Eu sou muito gostosa, puro né gente, olha, que sinto gostoso de mamãe, olha a outra, olha que linda, olha a pelagem, vê pra isso bebê, gordinha, gordinha, a minha barriguinha também, a minha barriguinha aqui, que gostosa, a minha calha, que linda né, a máscara perfeita. E a outra aqui, me lambendo, e se dando um beijo na mamãe, e se dando um beijo na mamãe, e se dando um beijo, é muito beijo, 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 na minha mamãe, e se dando um beijo. Aqui né gente, na família Danúvio, muito carinho, muito amor com os bebês, beijo no coração.